Olá, eu sou Priscila Cris, eu sou cantora, compositora, professora de música, professora de canto e eu estou aqui para fazer um pocket show para vocês, que é um show pequeno, porém eu separei algumas músicas que eu considero que sejam músicas, além de muito bonitas, músicas que marcaram época. Vou cantar algumas coisas da MPB, algumas coisas um pouquinho mais antigas, que marcaram os anos 80. São músicas atemporais, acredito eu, que a maioria das pessoas gostam, são vindas de compositores muito importantes da nossa música brasileira. E depois eu vou cantar algumas músicas internacionais que marcaram também época e alguma coisa um pouco mais recente, mas que também marcou o início dos anos 2000. Então, espero que vocês gostem e vamos lá para a primeira música. Eu vou cantar uma música do Jorge Versilo, que se chama Final Feliz, esse que é um grande compositor nosso. E Final Feliz é uma música que ficou muito conhecida também, dentre as muitas músicas que ele já escreveu e que inclusive foram até para as novelas. Muita coisa legal ele já fez. E essa é uma delas, né? Então, bora cantar? Vamos lá. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, acho que houver, eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui, e pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha, meu amor. Deixe o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim, ó meu bem, acredite no final. Feliz, meu amor. Meu amor, meu amor. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, acho que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui, pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha, meu amor. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim, ó meu bem, acredite no final. Feliz, meu amor. Meu amor, meu amor. Música que fica, né? Música que fica, né? Música bonita é aquela que não faz aquele sucesso e sobe, mas ela fica. Maravilhosa. Vamos agora de Djavan. Compositor que eu amo. Compositor que eu amo, maravilhoso. Várias composições nos anos 80 que, nossa, também foram pra novelas, marcou muito a geração dos anos 80. E eu vou cantar uma das que eu considero mais bonitas. Ele tem várias, né? Não dá nem pra falar. Mas a música se chama Açaí. Vamos lá? Solidão, de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração. Coração, coração, sangrando toda palavra são. A paixão, puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia. A ira de tubarão, ilusão, o sol brilha por si. Açaí, guardião, som de besouro e mar. Branca é a dez da manhã. Açaí, guardião, som de besouro e mar. Branca é a dez da manhã. Solidão, de manhã, poeira tomando assento. Branca é a dez da manhã. Branca é a dez da manhã. Branca é o chamado Medicão de São Mateo. Branca é o conhecimento. Branca é a dez da manhã. É a dez da manhã. Místico, clã de sereia, castelo de areia Ira de tubarão, ilusão O sol brilha por si, açaí, guardião Som de besouro e mar, branca é a dez da manhã Açaí, guardião Som de besouro e mar, branca é a dez da manhã Açaí, guardião Som de besouro e mar, branca é a dez da manhã Açaí, guardião Som de besouro e mar, branca é a dez da manhã Muito bem, muito bem, que delícia Cantar essas músicas maravilhosas Vamos mais um pouquinho de Djavan Vamos cantar agora a música Oceano Essa extremamente conhecida Música que foi para os karaokês Todo mundo queria cantar Porque ela é maravilhosa E vamos lá, então Assim que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Tava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto e seus temores Vida que vai nascer Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz Água em mim É o oceano E esqueço Que a mar É quase Uma dor Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Assim que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz Água em mim É o oceano E esqueço Que a mar É quase Uma dor Eu estou Você Viver Se for você Essa música rouba As nossas energias Muito bonita Eu não podia deixar de fora Uma compositora que fez parte da minha adolescência Que foi a Rita Lee Ela também tem muitas músicas bonitas Muitas Muitas composições dela E do Roberto de Carvalho Essa que eu vou cantar para vocês É uma das mais 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 conhecidas A música é dela E do Roberto Que é o marido dela Que é o marido dela Guitarrista E a música é Mania de você Quem não conhece Né gente Impossível Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu só arrumar aqui Meu bem Você me dá Água na boca Vestindo Vestindo Fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Ah 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 Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Nada melhor do que não fazer nada Não fazer nada Só pra deitar E rolar com você Nada melhor Do que não fazer nada Só pra deitar E rolar com você Com você Com você Nada melhor Meu bem Você me dá Água na boca Ai, como eu gosto dessa música Maravilhosa Bom Vou cantar uma música agora Ela se chama Canteiros Uma pausa pra uma aguinha Essa música Canteiros É uma música do Fagner Que é também um dos Grandes intérpretes E compositores do Nordeste Que eu amo E essa música tem a co-participação Como co-autora Cecília Meireles Porque tem alguns trechinhos Da música No texto Em que são trechinhos Dos poemas Da Cecília Meireles Fez um imenso sucesso Também essa música Assim como Várias músicas do Fagner E eu espero que vocês gostem Vamos lá Quando penso em você Feche os olhos De saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Ter no mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não Chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moços Sem ter visto a vida Eu só queria Ter no mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não Chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moços Sem ter visto a vida É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho São as águas de mar Fechando o verão Promessa de vida No nosso coração Eu só queria Ter no mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não Chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moços Sem ter visto a vida Que se não Bonita, né, gente? Vamos agora de Chico Buarque. Tem tantas coisas bonitas dele também que fica até difícil de escolher para cantar para vocês. Mas eu escolhi uma música que eu considero uma das mais bonitas na parte textual. Uma letra muito profunda, muito bonita, muito bem construída. Vamos lá. Todo o Sentimento, Chico Buarque. Preciso não dormir Até se consumar O tempo Da gente Preciso conduzir Um tempo de te amar Te amando devagar E urgentemente Pretendo descobrir No último momento Um tempo que refaz o que desfaz Que recolhe Que recolhe todo o sentimento Que bota no corpo uma outra vez Prometo Prometo de querer Até o amor cair Doente 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 Prefiro então partir A tempo de poder Da gente se desvencilhar Da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez Talvez no tempo Doente 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 Bonita, não é? Essa música eu cantei uma vez só. Eu não repeti. Porque me dá a impressão que ela pede isso. Ela pede para que seja uma vez só. Essa história, a forma como ele coloca a música, a forma como ele descreve esse tipo de amor, me dá a impressão que a música tem um ápice, no final ela tem essa resolução. E aí me dá a sensação que não é repetir, que não é para repetir. Então, vai ficar com gostinho de quero mais, mas essa profundidade que ela tem, eu acho que deu para sentir nessa uma vez cantada. Bom, agora nós vamos encerrar essa parte de MPB e eu vou cantar algumas coisas para vocês em inglês, algumas músicas que também fizeram muito sucesso. Eu vou começar com uma que é bem antiga, anos 80 também. O compositor é Lionel Rich, que é um dos grandes nomes da música desse período, dos anos 80. Escreveu muitas coisas românticas. Quem é da minha geração lembra nas rádios, quando eu tocava música romântica, sempre tinha Lionel Rich. Então, uma das músicas dele, que eu acho muito, muito, muito bonita, é uma música, é essa que eu vou cantar para vocês, que se chama Hello. E, claro que ele continua compondo, mas a gente teve grandes sucessos românticos nesse período. Então, eu peguei uma música que marcou os anos 80 em inglês, e as demais serão um pouco mais recentes, mas que também marcaram. Vamos lá para Hello. Hello. I've been alone with you inside my mind, I've been alone with you inside my mind, I've kissed your lips a thousand times, I've kissed your lips a thousand times, Seeing your smile, You're all I've ever wanted, in my arms I'm open wide, Count, you know just what you say, and you know just what you do, And I want to tell you so much I love you I long to see the sunlight in your hair And tell you time and time again How much I care Sometimes I feel my heart will overflow Hello I just got to let you know Cause I wonder where you are And I wonder what to do Are you somewhere feeling lonely Or is someone loving you Tell me how to win your heart For I haven't got a clue But let me start by saying I love you Hello Is it me you're looking for I can see in your eyes I can see in your smile You're all I've ever wanted In my arms I'm open wide Tell me how to win your heart For I haven't got a clue But let me start by saying I love you You're all I've ever wanted I love you Maravilhoso Maravilhoso Que música linda Romântica Bom Eu vou cantar mais duas músicas Para vocês E Essa música que eu vou cantar agora É uma música mais recente Fez Muito sucesso no cinema A música se chama Shallow Fizeram regravações aqui no Brasil dela Alguns gostaram Outros não Mas A música original é realmente muito bonita Ela é uma música Do Bradley Cooper E da Lady Gaga Inclusive eles fizeram o filme Essa música fez parte do filme Que se chama Nasce Uma Estrela Foi para o Oscar e tudo mais Na gravação original Ela é uma música com banda Com 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 guitarras Uma pegada mais rock Aqui eu trouxe para o meu piano Então Vamos Aliás para mim Ela tem uma cara de música assim Pianística Eu acho que ela fica Muito bonita no piano Acho que fica legal Espero que vocês gostem também Foi a minha Minha leitura dela Para o piano Tá bom? Então a música é Shallow Do Bradley Cooper E da Lady Gaga Vamos lá Tell me something, girl Are you happy in this more than world Or do you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling And all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Tell me something, boy Are we in too tight trying to fill that void? Or do you need more? Do you need more? Do you need more? I need heart keeping it so hardcore I'm falling I'm falling And all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself And in the bad times I fear myself I'm of the deep end Watch as I dive in I never meet the ground Drought to the surface Words that can hurt us We're far from the shallow now In the shallow, shallow In the shallow, shallow In the shallow, shallow We're far from the shallow now I'm of the deep end Watch as I dive in And I never meet the ground I never meet the ground Drought to the surface Words that can hurt us We're far from the shallow now In the shallow, shallow In the shallow, shallow In the shallow, sha-la-la-la-la-lo In the shallow, shallow In the shallow, shallow In the shallow, shallow We're far from the shallow now Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm of the deep end Watch as I dive in And I never meet the ground And I never meet the ground Drought to the surface Where they can hurt us We're far from the shallow now In the shallow, shallow In the shallow, sha-la-la-la-lo In the shallow, shallow We're far from the shallow now Ufa! Ufa! Que música bonita! Bom Espero que tenham gostado da versão piano Gostei muito Acho essa música muito piano Muito cara de piano Agora, pra gente encerrar Eu vou cantar uma música pra vocês É Que ficou muito conhecida na voz da Nora Jones Essa música é do John Lodermilk Mas Interpretada pela Nora Jones Nora Jones é uma cantora pop Ela Mas ela tem algumas coisas com uma pegada assim Meio jazz, meio blues É bem legal Se vocês não conhecem Ou se tem alguém que não conhece É legal conhecer o trabalho dela Porque É É muito bem feito Tem coisas muito legais assim Do pop Com uma pegadinha do jazz É bem legal E Essa música se chama Turn Me On Turn Me On Turn Me On Vamos lá Vou cantar para vocês Vamos lá 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 Por você, come on, hum, and turn me on Like a flower, waiting to bloom Like a light bulb, in a darky room I'm just sitting here, waiting for you Would you come on, hum, and turn me on Like the desert, waiting for the rain Like a school kid, waiting for the spring I'm just sitting here, waiting for you Would you come on, hum, and turn me on My poor heart, it's been so dark Since you've been gone After all, you're the one who turns me off But you're the only one who can turn me back home My high five is waiting for a new time My glass is waiting for some fresh ice cups I'm just sitting here, waiting for you Would you come on, hum, and turn me on Turn me on É isso aí, pessoal Estamos encerrando com essa música maravilhosa da Nora Jones Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo Agradeço essa oportunidade de cantar pra vocês Espero que tenham gostado E um grande abraço Boa semana pra todos Bom trabalho Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo Mas que a sua semana seja abençoada Muito obrigada, tá bom? Fiquem com essas músicas maravilhosas na cabeça Um beijo Não esqueçam meu nome Priscila Cris Tchau, tchau 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 Obrigado.